Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais um podcast. Vamos falar de Web Rádio. Por aqui é Cleber Almeida, sempre muito legal ter você aqui para a gente bater papo sobre Web Rádio. E hoje, uma das questões mais feitas em todas as minhas redes sociais, em todos os lugares onde eu vou falar de Web Rádio, a galera pergunta isso também. Uma das dúvidas mais perguntadas, mais questionadas pela galera. O que é o Auto DJ? E eu preciso ter um Auto DJ? Legal, vamos lá, vamos falar sobre isso então. O que é esse tal de Auto Auto DJ? Será que você realmente precisa ter um desse para ter a sua Web Rádio no ar ou não? Antes de tudo, eu quero te convidar para ouvir esse podcast nas suas plataformas de áudio digitais, tá? A sua preferida aí. Também no meu canal no YouTube e no meu Instagram, que é o arroba louco crebes. E claro, também estamos lá no nosso canal no Telegram, que é o Ondas Digitais. Se você ainda não participou, se você tem acesso aí ao seu Telegram, procure aí o nosso canal Ondas Digitais, está muito legal lá, tá bom? Vamos lá, então o que é o Auto DJ? Quando você contrata um serviço de streaming, então o que é o serviço de streaming? Vamos explicar bem de forma detalhada aqui, sem se estender muito, mas eu vou tentar detalhar o máximo possível para você sacar. Então o que é o serviço de streaming? A rádio FM, como que ela transmite? Por meio de uma antena, certo? E vai um sinal, uma frequência modulada nesta antena. É o FM, frequência modulada. Então a rádio FM faz o seu conteúdo lá no estúdio e transmite via antena. As web rádios fazem o seu conteúdo no estúdio ou não, né? E transmitem esse conteúdo dentro da internet pelo streaming, certo? Que é um sinal de internet que se transforma em áudio. Então você manda um sinal para dentro da internet, a internet codifica isso, depois decodifica isso lá no player, onde os seus ouvintes vão ouvir o seu conteúdo, certo? Vira um sinal de áudio dentro da internet. Então isso aí é o streaming. O streaming serve para tudo que é audiovisual, digamos assim, tá? Não é só para web rádio. Então, por exemplo, um podcast usa o streaming, as plataformas de música que você conhece, por exemplo, a Deezer, Spotify, por aí vai, usam streaming, né? Quem mais usa o streaming? Vamos pensar aqui, eu já falei dos podcasts, tem as músicas, enfim, tudo que é sinal de áudio e vídeo na internet são streaming, tá? Até o YouTube, o YouTube é um streaming, streaming de vídeo. O YouTube é um streaming de vídeo, certo? Então, o streaming é isso. É um formato para se transmitir conteúdos de áudio e vídeo na internet. E nós, como web radialistas, usamos esse streaming para transmitir o nosso conteúdo de áudio, né? Das nossas web rádios, que é a nossa linguagem de web rádio. Legal! Então, o que você precisa fazer para ter uma web rádio? Ter um streaming, né? Ou um streaming gratuito, você até encontra na internet esse serviço gratuito, ou com contratar um serviço de streaming, certo? Você vai encontrar uma empresa que venda serviço de streaming para você colocar uma web rádio no ar. Quando você contrata ou acha uma empresa que oferece serviço gratuito de streaming, o que que ela tem? Ela tem um painel. O que que é um painel? É um lugar, né? Onde você vai fazer o login. Vamos dar um exemplo aqui, vai. Tipo o Facebook. O Facebook. Quando você entra no seu Facebook, você coloca o seu e-mail ou o seu telefone, mais a sua senha e entra dentro da plataforma do Facebook. Dentro do painel, onde estão as suas mensagens, as mensagens das pessoas que você segue, os seus amigos. Então, aquilo ali é um painel também, certo? As empresas de streaming vão te fornecer um painel. Dentro desse painel, você consegue fazer as configurações do Auto DJ. Então, o que que é o Auto DJ? O Auto DJ é um painel onde você consegue subir músicas, vinhetas, programas, programés, enfim, todo tipo de conteúdo em áudio para que a sua web rádio fique disponível na internet. Ou seja, além de oferecer o serviço de streaming, que é a conexão ponto a ponto entre você e o ouvinte, as empresas de streaming também oferecem um painel que permite gerenciar esses conteúdos de áudio. Então, isso é o Auto DJ, entendeu? Por exemplo, para quem não usa Auto DJ, por exemplo, vai as rádios FM. Elas não usam o Auto DJ. E como é que a programação fica no ar? Por meio de software de automação. Então, pode ser o playlist digital, pode ser o pulsar, pode ser o rádio boss, pode ser o rádio DJ, pode ser o Zara Rádio, o mais conhecido de todos. Então, para exemplificar e fazer uma analogia, o Auto DJ seria exatamente igual o Zara Rádio, só que o Auto DJ, ele é um software que fica na internet, ele fica na nuvem, né? A famosa nuvem. Ou seja, ela é um site, é um site que tem agregado um software de automação, né? Você então não precisa usar esses softwares como usar a rádio, pulsar, playlist, instalado no seu computador. Você usa esse software na nuvem, ou seja, no site da empresa de streaming. Ela vai te oferecer esse painel, você vai entrar lá e vai gerenciar a sua web rádio lá dentro. Então, o streaming não tem nada a ver com o Auto DJ. O streaming é o sinal, né? Ponto a ponto entre você e o ouvinte, é por onde você vai transmitir o conteúdo. O Auto DJ, ele é o software que está num painel de internet da empresa de streaming para você gerenciar a sua web rádio online, certo? Então, para quem não quer ter estúdio, por exemplo... Ah, eu não quero ter estúdio para minha web rádio. Eu não quero ter um estúdio. Você pode usar somente o Auto DJ para fazer com que ela execute a sua web rádio no ar, certo? Então, ela é um software dentro de um site que vai gerenciar sua música, sua vinheta, seus programas e vai mandar esse sinal para dentro do streaming e seu ouvinte vai ouvir lá do outro lado, certo? Se você quer ter um estúdio, por exemplo, e quer fazer transmissões ao vivo, você vai precisar de um software de automação, como, por exemplo, usar a rádio para você fazer a operação no ao vivo. Já o Auto DJ é para você colocar na nuvem, a sua web rádio na internet sem precisar de um estúdio, sem precisar deixar computador ligado e nada disso. Então, ela fica disponível lá no site, você entra com o seu login e senha, gerencia os conteúdos em áudio lá dentro e transmite pelo streaming. Então, isso é o Auto DJ. Você precisa ter um Auto DJ? Não exatamente. Então, assim, ah, eu quero ter uma web rádio sem ter estúdio. Você precisa ter o Auto DJ, porque é ele que vai gerenciar a sua web rádio no ar, tá? Então, você precisa. Ah, eu quero ter estúdio, quero ter um estúdio para a minha web rádio, quero ter microfone, computador aqui funcionando, quero ter o playlist digital instalado ou usar a rádio. Eu preciso do Auto DJ? Não, você não precisa do Auto DJ, porque nesta ocasião, quem vai gerenciar a programação, a automação da sua rádio é o software de automação instalado no seu computador, como, por exemplo, usar a rádio. Beleza? Deu para entender? Então, você não precisa ter o Auto DJ se você quiser ter um estúdio, você pode trabalhar simultaneamente com eles também, né? Isso também pode. Então, por exemplo, eu tenho estúdio, eu tenho usar a rádio instalado, das oito da manhã até as cinco da tarde, eu faço a programação ao vivo do meu computador usando o Zara Rádio. Das cinco horas da tarde para frente, eu desligo tudo do meu estúdio e deixo o Auto DJ funcionando. E aí, só ligo de novo os equipamentos do meu estúdio no outro dia. Você pode. Agora, se você não tem estúdio, aí você vai usar o Auto DJ 24 horas por dia direto, sem deixar o computador funcionando, sem nada. É o painel que a empresa de streaming vai oferecer para você. Beleza? Se ficou alguma dúvida, comenta aqui nesse podcast. Vamos bater um papo sobre isso, vamos esclarecer melhor isso, né? Vamos tirar essa dúvida da galera. Muitas pessoas têm essa dúvida, sempre me perguntam, então eu resolvi fazer esse podcast para a gente trocar ideias sobre isso, falar do Auto DJ, o que é o Auto DJ e se você precisa ou não ter esse Auto DJ. Tá bom? Comenta então. Quero agradecer muito você por ter vindo ouvir mais uma edição aqui do podcast. Vamos falar de web rádio. Não esqueça que eu também tenho o meu curso de web rádio, que é o Ondas Digitais. É só acessar ondasdigitais.com.br. Um curso bem legal, bem legal. Muitas pessoas já fizeram esse curso. Um curso que vai orientar, vai te dar o norte para você montar a sua web rádio. Você vai entender tudo sobre Auto DJ, sobre software de automação. Vai entender como gerenciar melhor a sua web rádio. E claro, o final de tudo é você ter uma web rádio e ter uma web rádio que dê certo, que funcione e que seja lucrativa. Acesse ondasdigitais.com.br. Mais uma vez, muito obrigado por ter chegado até o final desse podcast e a gente se vê num próximo Vamos Falar de Web Rádio. Um beijo no coração e tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.